E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês PC bom e barato, os melhores PCs bons e baratos, PC gamer, PC pra você trabalhar, pra você estudar, pra você fazer o que você quiser. Então eu vou falar aqui a lista dos melhores PCs bons e baratos de até 2 mil reais, PC bom e barato até 2 mil reais, por menos de 2 mil reais. Eu trouxe aqui uma lista enorme de várias opções pra vocês, de PCs, de computador pra você trabalhar, pra você jogar, pra você estudar. Então se você quer um PC gamer e quer pagar menos de 2 mil reais, assiste aí que eu vou falar pra vocês no vídeo. Eu vou organizar da seguinte forma, do menor custo-benefício até o maior custo-benefício. Então os computadores com o melhor hardware, o melhor processador, que valem mais a pena, eles vão ficar pro final. Então lá no final fica o melhor PC gamer, PC pra você trabalhar, pra você estudar, aqui até 2 mil reais. Pra mostrar pra vocês eu vou usar dois sites, vou usar a Amazon, porque é um site muito conhecido, muito confiável, que as pessoas tem o Prime, então elas podem ter com frete grátis. É um site que muita gente usa, então eu vou trazer alguns PCs aqui do site da Amazon pra vocês. E o outro site que eu vou usar é o Americanas.com, porque na Americanas tá com os menores preços pros computadores. E como eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo, pra vocês poderem aproveitar todos que eu mostrar pra vocês com promoção, com preço baixo, PC bom e barato, de até 2 mil reais, vai tá aqui na descrição do vídeo. E eu vi que lá tava com os melhores preços, então eu vou usar esses dois sites pra vocês. Mas antes de começar eu queria falar uma coisa pra vocês, o que importa é um bom PC, não é a carcaça, não é o gabinete, a marca do gabinete, e sim os hardwares, os processadores, os componentes de dentro. Então eu vou explicar pra vocês quais os benefícios e os malefícios de cada um, ponto forte, ponto fraco deles, pra vocês poderem escolher o melhor PC bom e barato de até 2 mil reais. Vou começar aqui pra quem quer pagar pouco em um computador, tá, esse Intel Core i3, 4GB de memória RAM e 500GB de memória interna. Meio TB de memória interna, então dá pra você ter bastante coisa, ele é um computador mais voltado pra quem quer estudar, trabalhar, então se você quer pagar pouco em um computador, essa é uma ótima escolha pra você. 4GB de RAM é o suficiente pra você poder trabalhar e estudar, não é a melhor indicação pra jogar, mas quem que tá procurando PC Gamer e PC pra jogar, pode ficar aí no vídeo que eu falar os melhores até 2 mil reais. O próximo que eu vou falar aqui, ele é mais barato e ele tem dois benefícios, porque além dele ser barato, ele já vem com dois periféricos pra você, o teclado e o mouse. Por exemplo, se você tá preocupado que não vem com o monitor, fica se preocupado, aqui mesmo no site da Amazon, ele já indica um monitor pra você. Então no final das contas, o computador completo com o mouse, o teclado e o monitor ficaria por menos de 2 mil reais. A maioria que eu vou mostrar aqui vem sem o monitor, porque aí você pode escolher o monitor que você quiser. Se você investir mais no PC, você pode pegar um monitor mais barato e assim vice-versa. Esse daqui já vem com o teclado e com o mouse, o que é um super benefício, e fora isso, ele tem um processador i3, uma memória RAM de 4 gigas e um SSD de memória interna de 120 gigas. Ele tem uma memória interna inferior, a do primeiro que eu mostrei, só que ele já vem com os dois periféricos, o teclado e o mouse. E se você quiser adicionar uma tela nele, fica por 1.700, então continua por menos de 2 mil reais. Então eu vou lá continuar pro próximo, computador bom e barato até 2 mil reais. O próximo que eu vou falar pra vocês, ele é o mais vendido aqui da Amazon. Ele é o PC mais vendido do site da Amazon, porque ele é um Intel i5, ele tem 8 gigas de memória RAM, que já é o dobro do que eu mostrei pra vocês. E ele tem uma memória interna de 240 gigas, tá? Ele não tem uma memória interna de SSD de 240 gigas. É uma memória bem razoável pra você poder estudar, trabalhar, fazer várias coisas, então fica aí essa indicação pra vocês. Agora, vindo aqui pro site da Americanas, vou começar com esse PC que é absurdo o custo-benefício dele. Ele é um computador Intel, oitava geração, então ele vem com um processador das últimas gerações da Intel. Ele tem 8 gigas de memória RAM e 3 teras de memória interna. 3 teras dá pra você ter muitos jogos, mídias no geral, arquivo, vídeo, foto, dá pra ter muita coisa com 3 teras. Então se você tá procurando um computador potente e que aguente várias coisas sem perder nada, essa é uma ótima indicação pra você. Ele vem com 8 gigas de memória RAM, então se você gosta de jogar, fazer lives, ele é perfeito pra você. Ele vem com um processador Intel oitava geração, tá? E ele tá saindo por um preço que chega a ser absurdo de barato. Ele tá saindo por 1.835, menos de 2 mil reais em um computador com 3 teras de memória interna e 8 gigas de memória RAM. Esse aqui é muito semelhante ao outro nas configurações. Ele também é um PC com i5, 8 gigas de memória RAM e 3 teras de memória interna. A diferença é que ele tem um design slim. Então se você tá procurando um PC que não ocupe muito espaço, que tenha um design elegante, que você vai poder colocar onde você quiser, essa é uma ótima escolha pra você. Ele vem com todos os componentes que tem o outro, só que com esse design slim que cabe em qualquer lugar. Então tem o benefício de 8 gigas de memória, 3 teras de memória interna, então você pode aproveitar muitas coisas. Fora que ele é um computador potente pra você jogar, trabalhar, estudar ou fazer o que você quiser. E ele tá saindo por apenas 1.881. Agora eu trouxe esse aqui pra vocês que ele vem com todos os periféricos, tanto o monitor, quanto a caixa de som, o mouse e o teclado. Eu trouxe ele aqui pra vocês terem essa opção, pra quem quer comprar tudo junto, tem aqui pra vocês também. Todos esses componentes, o computador, o monitor, o teclado, o mouse e a caixa de som, eles vêm tudo inclusos por apenas 1.768. É um computador Intel Dual Core, 4 gigas de memória RAM e 500 gigas de memória interna, 0.5 Tera. E o monitor dele é 19.5 polegadas. Então ele vem com todos esses componentes, fica aí uma escolha pra quem quer comprar um computador que tenha tudo. Se você quer saber um pouco mais sobre as especificações técnicas dele, tem aqui no site da Americanas, tá? O link vai estar na descrição do vídeo, então é só você clicar e ler mais sobre ele. Pra quem tá querendo comprar um computador completo, essa super indicação no site da Americanas. Agora eu vou começar a falar pra vocês os PCs gamers, PC com LED, PC próprio pra jogar, PC potente. Então antes de eu falar, eu queria falar pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem um like nesse vídeo, comentarem aí se vocês gostaram, qual você quer comprar. Se você quer vídeo de mais alguma outra coisa aqui no canal, pra quem não sabe, a gente é o canal que fala com pontos conto, promoção, formas de você economizar dinheiro, formas de você ganhar dinheiro. Então se você gosta de fazer compras na internet ou quer saber um pouco mais sobre isso, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nada. Outra coisa, caso você queira comprar um PC e quer comprar um pouco mais evoluído, um que custe mais de 2 mil reais, mas quer continuar pagando pouco, entre no nosso grupo do Telegram, porque lá a gente fala de desconto, promoção. Então às vezes um PC com mais de 2 mil reais, ele pode estar com um cupom de desconto com uma promoção e a gente joga lá no grupo do Telegram. Então entre no grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo, pra você não perder cupom de desconto nem promoção em diversos sites da internet. Caso você use o Telegram, não tem problema, entre no grupo do WhatsApp que também vai estar na descrição do vídeo. Vindo aqui então pra PC Gamer, o primeiro que eu vou falar pra vocês é esse PC com 8GB de memória RAM, essa placa de vídeo de 2GB e um SSD de 120GB, certo? Ele pode não ter uma memória interna tão grande, porém você pode aumentar ela com o tempo. O gabinete dele é muito legal, ele tem essa parte de vidro, tem os LEDs RGB, então se você quer um PC Gamer e gastar menos de 1600, esse aqui é ótimo pra você. Esse PC Gamer com LED, com o gabinete de vidro, tá custando apenas 1556, é muito barato, então corre aí, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. O outro que eu vou mostrar pra vocês é esse computador Intel i5 com HDMI, 8GB de memória RAM e 500GB de memória interna, tá? Ele é um PC que vem com muita coisa, aqui na própria foto tem tudo que ele vem, HDMI, Wi-Fi, Windows 10, o i5, USB, ele vem com muita coisa mesmo. Então se você quer um PC que aguente pra você jogar, pra você trabalhar, pra você estudar, essa é uma ótima escolha pra vocês. Ele tá saindo por 1649, então aproveite aqui, link na descrição do vídeo desse aqui também. Agora, continuando na vibe do PC Game, esse PC Gamer aqui com LED RGB, gabinete de vidro, ele tem 1.5, 8GB de memória RAM e 500GB de memória interna. A placa de vídeo dele é NVIDIA, então é uma placa de vídeo bem conhecida por ela ser própria pra jogos. Então um computador game dessa qualidade, ele geralmente é muito mais caro, então esse aqui tá com super custo-benefício, custando apenas 1.861 em um PC Gamer, com gabinete desse jeito, com a placa de vídeo Nivea GeForce. Então corre pra aproveitar, link na descrição do vídeo. E aqui em primeira colocação, com o melhor PC Gamer, por menos de 2.000 reais, melhor custo-benefício, nesse PC Gamer, Intel i5, 8GB de memória RAM, SSD de 240GB e essa GeForce, uma placa de vídeo super potente pra se você quer jogar, fazer live. Pra trabalhar, pra estudar também, é um ótimo PC, ele vem com gabinete de vidro também, vem a ventoinha com os LEDs RGB, então se você quer aproveitar muito, com um computador super bonito pra você jogar ou fazer o que você quiser, fica essa super indicação pra vocês por apenas 1.954. 1.954